Música Alô, alô Alô, alô, alô Música Alô, alô Música Alô, alô Alô, alô Música Alô, alô Música Alô, alô T'as fait de moi une oeuvre d'art Génial Je sais quoi vous Ne me demande pas de fermer les yeux Sur ce que tu m'as donné comme un ingrat Não mais não mais não, pode mais, pode mais, é meu meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL